Vem comigo aqui. O Balanço Geral agora se rende ao perfume e ao colorido das plantas e das flores expostas na Praça dos Pioneiros em Governador Valadares. Quem visita a tenda montada na Praça dos Pioneiros dificilmente sai sem comprar um exemplar. É lá que tem aquele de quantos mil? 50 mil orquídeas? Balança aqui o cheiro das flores. Um festival de cores no Jardim na Praça dos Pioneiros na região central da cidade. Os valadarenses podem conferir as diversas espécies de plantas, desde as mais conhecidas até as mais exóticas. A dona Alice não perdeu tempo e comprou algumas plantas. Eu venho todos os anos e eu gosto de flor, de planta em si. E enfeita a alma, né? Além de enfeitar a casa, enfeita a alma. E hoje a senhora está levando o que para a casa? Uma pata de elefante e rosinha. Um dos objetivos do evento é promover o cultivo e o encanto pelas flores. Há pessoas que fazem questão de participar todos os anos. Todo ano como eles vêm, eu amo planta, amo flores. E estou sempre comprando e significa tudo, né? É lindo. Todas as plantas vieram do município de Olambra, no estado de São Paulo. A festa das flores é promovida por uma associação de governador valadares e tem o apoio da Secretaria de Cultura. O evento faz parte do calendário oficial de eventos da cidade desde 2008. Desde a primeira edição, a instituição que promove a festa, que é o Núcleo Luz Divina, além das necessidades próprias da instituição, ela compartilha parte desse recurso com instituições beneficentes também. Então, todo esse trabalho, ele visa facilitar essa beneficência. São várias instituições, algumas parceiras nossas aqui na apresentação da agenda cultural, como é o caso da DQF, do Instituto Nosso Lar, e outras como o Lar dos Velhinhos, a Sociedade São Vicente. Então, todo ano, quando finalizamos a festa, esse recurso é planejado, além de outras assistências que a gente faz, como a campanha do agasalho, o Natal das Crianças. São várias atividades feitas com parte desse recurso. Na praça, há um bazar que comercializa diversos trabalhos artesanais. A festa das flores vai até o dia 16 de julho e o horário é de 9 da manhã às 9 da noite. Até domingo de 9 da manhã às 9 da noite. Quem não foi lá, dá uma passada por lá que tem coisa boa. E vivam as plantas! Um beijo no coração dos expositores aí.